Música Alô, boa tarde, pra você estamos começando o programa Conexão RN na tela do povo potiguar pra esse sábado Boa tarde pra você em todo o Rio Grande do Norte O programa Conexão RN está começando a partir de agora Vamos falar sobre saúde, profissionais de saúde que irão falar sobre vários assuntos No programa Conexão RN que está apenas começando Música Bem amigos, já estamos aqui com o nosso fisioterapeuta do programa, doutor Cleiton Leitz Que vai falar sobre um assunto que muito lhe interessa Quem já ouviu falar em artrose, como a ciência explica isso, quais as causas, tem cura Isso ocorre mais em homem ou em mulher e como o fisioterapeuta lida com isso Doutor Cleiton, boa tarde com a gente, o programa Conexão RN falando em saúde Prazer tê-lo com a gente mais uma vez Muito obrigado Cardoso, obrigado a todos os ouvintes do Conexão RN Dizer que pra gente é um prazer estar semanalmente contribuindo Influenciando de forma positiva na saúde e consequentemente na qualidade de vida dos ouvintes do seu programa Muito bem, vamos falar sobre esse assunto já noticiado, artrose O que é artrose, doutor Cleiton? Eu quero me deter na questão da funcionalidade da artrose Existem dois tipos de tratamento da artrose, tratamento clínico e o tratamento funcional Então quem fica com a parte funcional, com a parte cinético funcional é o fisioterapeuta Mas a artrose é uma doença degenerativa que afeta a articulação Começando ali com o líquido sinovial Que algumas pessoas inclusive dizem ou pensam que fulano acabou o líquido Fulano acabou a barba do joelho, é assim que as pessoas muitas vezes se referem Na realidade, ninguém acaba com a barba do joelho, ou seja, o líquido sinovial A gente com o passar do tempo, e uma das causas principais é a ausência da atividade física A gente vai perdendo a capacidade de fluidicação desse líquido Ou seja, o líquido sinovial vai ficando viscoso E com isso vai contribuindo com o passar do tempo para a degeneração articular Principalmente cardoso na articulação do joelho É uma das articulações que sofre mais carga E o índice de queixa é bem maior na artrose do joelho Então, resumindo a sua pergunta, com uma resposta resumida também A artrose é uma degeneração da cartilagem articular Que se não tratada, ou melhor, melhor prevenir a artrose do que mesmo tratar Mas que se não tratada, ela migra, né? Aí vem esclerose óssea, daí vem aqueles famosos bicos de papagaio Que são osteófitos, que vão se formando na articulação E gera muita dor, muito desconforto Interfere na qualidade de vida das pessoas Então é um tema de suma importância Para você que está ouvindo em casa, é bom você saber E você também, Cardoso, que o melhor remédio para a artrose Se chama fazer atividade física Quando? Na forma preventiva Porque se você desenvolver a artrose E essa artrose limitar você ao movimento devido à dor Devido à amplitude do movimento, devido ao edema Você provavelmente não vai poder fazer caminhada em solo Por ser uma atividade de impacto, certo? Aí na fisioterapia a gente indica a hidroterapia Caminhar dentro d'água desde que seja uma água aquecida Mas a artrose é isso A artrose, doutor Cleiton, ela tem idade para ser cometida Ou existe uma idade de faixa etária, digamos, mais comum? Mais comum é acima de 40 anos Eu até quero dizer que acima de 40 anos A maioria das pessoas tem artrose Porque não existe possibilidade alguma de você Passar dos 40, 50, 60 anos E não começar a ter uma diminuição desses espaços articulares Que é exatamente a artrose Só que muitas vezes a pessoa tem e não sente dor É assintomático Tem alguns casos que realmente são mais graves, né? E são precoces E essas pessoas podem desenvolver antes Tem alguns fatores, como por exemplo A obesidade que contribui O calçado que a pessoa usa A atividade profissional Imagina uma pessoa, por exemplo, que fica muito tempo em pé Alguém que trabalha subindo e descendo escada diariamente São pessoas que realmente fazem parte do grupo No fator de risco Mas a maioria das pessoas acima de 40 anos Elas podem ou já ter ou começar a desenvolver artrose É raro antes dessa idade Mas pode acometer também Como eu já disse e repito Vai depender muito de cada caso De pessoa para pessoa Doutor Cleiton Existindo determinadas doenças Que acometem mais homens Ou acometem mais mulheres No caso da artrose Ela acontece mais em homens Ou em mais mulheres? Pelo fator genético Mas nas mulheres A mulher tem uma predisposição genética A desenvolver a artrose Mas a grande pergunta Tem cura a artrose? Infelizmente não Tem tratamento O tratamento é fisioterapia Eu quero até dizer a você Dizer a você que está me ouvindo Eu não consigo entender Eu não consigo acreditar Eu não consigo Até mais fundo Aceitar Alguém dizer que está fazendo O tratamento de artrose Sem associar a fisioterapia Porque se você tomar Só medicamento E você não fizer Um fortalecimento muscular Que vai dar estrutura Ao joelho Ao tornozelo Ao quadril Esse paciente Ele está condenado O resto da vida A viver em recidivas De dor De limitação de marcha De claudicação Aquela famosa A gente diz no popular Mancando Então é muito importante Que haja uma ação De uma equipe multidisciplinar Cardoso No paciente com artrose Seja de joelho Seja de quadril Avaliar esse paciente De forma holística Pegando ele Da planta do pé Até a cabeça Avaliando tudo Esse paciente Tem uma perna mais curta Do que outra Por exemplo Esse paciente Ele está obeso Esse paciente Ele faz atividade física Onde é que ele dorme Que tipo de atividade profissional Ele tem E a partir daí Dessa anamnese Muito bem feita Vamos ver então Qual é o profissional Que vai fazer parte Do tratamento Da artrose O fisioterapeuta Ele não trata a artrose Ele trata a disfunção Causada pela artrose Porque o paciente Muitas vezes Ele não caminha Porque tem artrose Entra a ação Do fisioterapeuta Atendendo esse paciente Em uma piscina aquecida Fazendo uma hidroterapia Evoluindo Por exemplo Para uma hidroginástica Ele vai fortalecer Ele vai fazer exercício De isometria No início Que é um tipo De fortalecimento Então tem N coisas Que a gente pode fazer Pelo menos eu trabalho Dessa forma O paciente chega com dor Então eu vou associar O meu atendimento Ao atendimento médico Se precisar Por exemplo Eu perceber Que ele está acima do peso A gente já encaminha A gente já encaminha ele Para fazer um tratamento Também nutricional Fazer uma reeducação Alimentar Quem vai ganhar É o próprio paciente Porque ele vai estar Sendo atendido Por uma equipe Muito disciplinar E a gente tem recebido Aqui na clínica Pessoas que disseram assim Olha doutor Eu já passei por tudo quanto é canto Tomo remédio Acabei ganhando uma gastrite E no fim Vim parar aqui na sua clínica Então antes que isso aconteça Então comece a fazer Um tratamento correto Procure o médico Mas procura também o fisioterapeuta Se você estiver acima do peso Procure também o nutricionista Porque é a sua saúde Que está em jogo Eu fazia outro dia Uma palestra Falando exatamente sobre isso E hoje a gente tem a prova viva Testemunho vivo Vivos né De pessoas que começaram A assimilar essa ideia Começaram a colocar em prática E os pacientes Têm excelentes resultados Tem que fortalecer a musculatura A fisioterapia tem que fazer parte Muito bem O assunto foi a artrose A semana com o doutor Cleiton Leite Aqui no programa Center Físio é a clínica Que você realmente pode tirar Todas essas dúvidas Aqui em Caicó Onde fica a Center Físio Doutor Cleiton Center Físio fica localizado Aqui no bairro Penedo A rua Maria de Fatma Gomes 1260 Está aí no vídeo É muito fácil Chegando aqui no Penedo É só perguntar Onde era o antigo bode assado Ou ao lado do Senac Então nós estamos aqui 3421 3668 É o nosso telefone E o 96387444 É o nosso WhatsApp Qualquer informação Estamos abertos aqui Para ajudar a população Em especial aos ouvintes Do Conexão RN Muito obrigado Mais uma vez doutor Cleiton Leite até o próximo programa A gente volta já já Com muito mais para você Falando em saúde No Conexão RN Alô meus amigos do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta aqui Com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta nossos Telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como as pessoas devem fazer Qual os números De contato com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O Cadoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Alô pessoal Estou aqui no centro Da cidade de Caicó Ao lado da Praça do Coreto Para mostrar para vocês Uma loja que é show Qual o nome da loja Que o Jorge Da dupla Jorge e Matheus Encomendou As lembrancias Do enxoval Do seu bebê Qual será essa loja Vamos conhecer agora Vamos lá E agora você vai saber Qual o nome da loja Estou falando para você Da loja Senhora Casa A loja Senhora Casa Isso mesmo Fica aqui na Avenida Celidó Ao lado da Praça do Coreto No centro da cidade de Caicó Tem tudo o que você precisa Confira agora A Senhora Casa É a loja de Caicó Que oferece Enxoval completo Para o seu bebê E ainda Roupas infantis Lindíssimas As lembrancinhas especiais Do batizado Dos seus filhos E muito mais Roupinhas Calçados infantis E muito mais O enxoval completo Para o seu bebê Senhora Casa É a loja preferida Do Jorge Da dupla Jorge e Matheus Em Caicó Siga a nossa loja No Instagram Senhora Casa Informações no fone 999351382 Avenida Celidó 27 Próximo à Praça do Coreto No centro de Caicó Que tal uma água de coco De qualidade Olha só Mas eu falo não só Dessa água de coco Eu falo da marca Água de coco E em Caicó Você tem a Itzibela Uma loja Com roupas masculinas Femininas Acessórios E muito mais Ela fica Na rua Otávio Lamartini Centro de Caicó E tem a marca Exclusiva Água de coco Vamos conhecer a loja agora Estamos falando Da Itzibela A sua loja Com roupas femininas Bolsas Artigos de decoração Bijuterias De qualidade Bermudas E sungas Da água de coco Rua Otávio Lamartini 726 Centro de Caicó Itzibela Revenda exclusiva Água de coco Com roupas Exclusivas Da marca Que é sucesso Do lá Tchau Oh, oh, oh I don't want another partner So I'm trying to break despair Cause I can't even understand me It's something that can't help When I say things and see things As the way on earth Se inscreva no canal. Alô, boa tarde. Para vocês, já estamos aqui com o Dr. Belizio Neto, Envelhecer com Saúde. O assunto hoje é falar em depressão no idoso, né? É um problema que acontece geralmente por diversas situações. Dr. Belizio, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no programa Conexão Riela. Olá, Cardoso. Olá, telespectadores. É uma satisfação poder participar desse programa, levando informação a todos que nos assistem. Muito bem. E essa... a depressão no idoso, quais são as causas? O que acontece? O que fazer? Depressão é um tema bem corriqueiro no consultório da geriatria. O paciente idoso, ele tem uma probabilidade de ter depressão, ele tem uma incidência maior do que o adulto jovem. Entretanto, a depressão no paciente acima de 65 anos, ela se manifesta de maneira diferente. Ela não se manifesta com aquelas características próprias da depressão no adulto jovem. Não se manifesta muitas vezes com choro, não se manifesta muitas vezes com melancolia. Depressão no idoso, ela se manifesta de maneira oligosintomática, de maneira discreta. Então, a importância da gente poder falar sobre esse tema vai poder identificar pessoas que às vezes estão com depressão e as famílias ficam achando que é outra coisa. Por exemplo, o paciente idoso, paciente geriátrico, ele tem depressão, às vezes manifestando apenas uma dor. Uma dor que não tem causa, uma dor que anda o corpo todo, uma dor que não tem uma base fisiopatológica. Muito comum dor e depressão andarem juntos. A depressão no idoso pode se manifestar, por exemplo, com um isolamento. O paciente idoso começa a se isolar, ele começa a não mais frequentar as mesmas rodas de conversa que ele frequentava. Ele começa a perder a vontade para fazer alguma coisa. É aquele paciente que se apresenta com muitas queixas, é o poliqueixoso. A gente vai investigar melhor por trás de todas aquelas queixas que muitas vezes não se explicam clinicamente, não aparecem em exames, vai e acha uma depressão. Então, o que a gente tem que alertar os nossos telespectadores? É que não espere o idoso chorar, não espere o idoso reclamar da vida. Ele muitas vezes vai apresentar sinais de depressão simplesmente com a queixa de esquecimento. É muito comum ele se queixar, valorizar, somatizar esse sintoma dele, esquecimento. Esquecimento e outros sintomas que são somatizados. Geralmente, a depressão no paciente idoso se apresenta com queixas físicas. Eu falei anteriormente de dor, ele pode se queixar muitas vezes do intestino que está alterado e não está. Então, é de maneira atípica. São sintomas diferentes do adulto jovem. Logicamente que o idoso também pode manifestar depressão com sintomas típicos de choro, de tristeza, de angústia, de melancolia. Mas, geralmente, ela é mais discreta, ela é mais sutil e requer uma habilidade profissional e até mesmo uma atenção da família para detectar esse tipo de patologia que muitas vezes passa despercebido. A família leva para inúmeros especialistas e o fundo daquela doença ou daquelas doenças tem uma causa depressiva. Uma prática de exercício, a saída com amigos, frequentar um evento, tudo isso é importante? É, Cardoso. Mas o paciente que está em crise, o paciente que está em uma crise depressiva, a gente não orienta a insistir para ele fazer alguma coisa. Ele tem uma desregulação química no cérebro. Ele está precisando, na verdade, de medicamento. Então, geralmente, no paciente em crise, no paciente idoso com depressão, a gente não orienta ele de início, não força a barra. A gente simplesmente medica, dá o ombro amigo. É uma atitude até que as famílias, na tentativa de ajudar, elas findam não ajudando. Ah, o senhor tem que caminhar, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ele fica muito frustrado, porque a depressão deixa ele sem essa disposição. E ele começa a dizer, todo mundo consegue, por que eu não consigo? Então, uma orientação seria levar ele para o profissional, esperar o remédio fazer efeito, não ficar forçando a barra. Logicamente que quando ele voltar ao seu normal, ele tiver com suas condições psíquicas normais, aí sim, a atividade física, a sociabilidade é muito importante para prevenir recaída e para até mesmo prevenir uma nova crise daquele paciente que teve ou tem depressão. Muito bem, muito obrigado pela entrevista sobre o assunto. Até o próximo programa. O senhor vai estar em viagem a São Paulo. Esse programa está exibido hoje, mas o senhor está em São Paulo participando de um grande evento. Exatamente, Cardoso. A gente anualmente faz um curso de capacitação de qualificação na USP, em São Paulo. E essa semana estaremos participando desse curso. E logo em seguida voltaremos pelo Congresso Norte-Nordeste de Terapia Intensiva. E quero deixar um grande abraço para todos que nos assistiram hoje. E aguardo todos vocês no nosso próximo programa. Um abraço, doutor Belizio, que atende na Clínica Santa Clara, aqui em Caicó. É muito fácil os telefones, está aí inclusive na internet, dados nossos blogs também, para você bater um papo e conversar também com os atendentes, os profissionais da Clínica Santa Clara. Doutor Belizio é um deles. Um grande abraço, intervalo. Eu volto já com muito mais aqui no programa Conexão RN. Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado, querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores, internautas também do nosso blog. Mãe, como as pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes. Quais os números e que forma deve fazer? Pronto. O Cardoso, hoje temos o call center, atendemos 24 horas. E os contatos, no 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos. E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br. Alô pessoal, estou aqui no centro da cidade de Caicó, ao lado da Praça do Coreto, para mostrar para vocês uma loja que é show. Qual o nome da loja que o Jorge, da dupla Jorge e Matheus, encomendou as lembrancias do enxoval do seu bebê? Qual será essa loja, hein? Vamos conhecer agora? Vamos lá. E agora você vai saber qual o nome da loja. Estou falando para você da loja Senhora Casa. A loja Senhora Casa, isso mesmo, fica aqui na Avenida Ceridó, ao lado da Praça do Coreto, no centro da cidade de Caicó. Tem tudo o que você precisa. Confira agora. A Senhora Casa é a loja de Caicó que oferece o enxoval completo para o seu bebê e ainda roupas infantis lindíssimas. As lembrancinhas especiais do batizado dos seus filhos e muito mais. Roupinhas, calçados infantis e muito mais. O enxoval completo para o seu bebê. Senhora Casa é a loja preferida do Jorge, da dupla Jorge e Matheus em Caicó. Siga a nossa loja no Instagram Senhora Casa. Informações do fone 999351382. Avenida Ceridó 27, próximo à Praça do Coreto, no centro de Caicó. Que tal uma água de coco de qualidade? Olha só. Mas eu falo não só dessa água de coco. Eu falo da marca água de coco. E em Caicó você tem a Itzibela. Uma loja com roupas masculinas, femininas, acessórios e muito mais. Ela fica na rua Otávio Lamartini, centro de Caicó. E tem a marca exclusiva água de coco. Vamos conhecer a loja agora. Estamos falando da Itzibela, a sua loja com roupas femininas, bolsas, artigos de decoração, bijuterias de qualidade. Bermudas e sungas da água de coco. Rua Otávio Lamartini, 726, centro de Caicó. Itzibela, revenda exclusiva água de coco, com roupas exclusivas da marca que é sucesso. Rua Otávio Lamartini, 726, centro de Caicó. Rua Otávio Lamartini, 726, centro de Caicó. Rua Otávio Lamartini, 726, centro de Caicó. E tratar também hoje especificamente da questão da assistência em saúde mental. Como é que está hoje o atendimento daqueles pacientes que têm algum transtorno mental, principalmente aquelas pessoas que têm transtorno mental grave ou aqueles pacientes que têm um transtorno mental cronificado já. Olha, meus amigos, nós temos aqui uns dados que eu queria compartilhar com vocês. é que de 2005 até 2011, durante seis anos, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele perdeu mais de 15 mil leitos em psiquiatria. Quer dizer, aqueles leitos psiquiátricos que nós dispomos para fazer a internação daqueles pacientes que precisam de um internamento. A internação psiquiátrica, ela é tão comum como ocorre com a internação com qualquer outra doença grave que se exige um atendimento em um hospital, em um estacionário. Mas aqui no Brasil, como em muitas partes do mundo, houve o que se chamou de uma luta antimanicomial. Que era justamente o fechamento de uma forma truculenta dos leitos psiquiátricos e muitos hospitais psiquiátricos, inclusive o nosso aqui de Caicó, ele foi fechado. O hospital psiquiátrico de Caicó, ele vinha prestando um grande serviço, não só a Caicó, mas a toda a região do Ciridó e do interior da Paraíba. De repente, esse hospital foi fechado para demonstrar essa nova política de redução dos leitos psiquiátricos. Perdemos um hospital psiquiátrico e o resultado é que, em caso de necessidade, a gente não tem onde mais internar um paciente grave. Ah, mas criaram as enfermarias psiquiátricas nos hospitais gerais. Funciona? Responde a demanda? Não funciona. Primeiro, porque é muito difícil você pegar um paciente agitado, é um paciente complicado, e internar num hospital geral. E aí, o que se criou é que há uma desassistência na questão das internações dos pacientes mentais graves, que deveriam ter um hospital para fazer essas internações. A situação aqui no Rio Grande do Norte, como é que ela está? Olha, em 2005, nós tínhamos 819 leitos. E a realidade é que, no ano passado, 2016, nós só tínhamos 369 leitos. Quer dizer, houve uma redução de 450 leitos, o que representa 25% ou 55% dos leitos em psiquiatria. Isso é lamentável, porque se reduziu leitos psiquiátricos nos hospitais de Natal, se fechou o hospital de Caicó e se reduziu os leitos psiquiátricos no hospital de Mossoró. Então, isso criou uma desassistência, porque ficou muito difícil, principalmente para os psiquiatras, para fazer o tratamento adequado. Tudo bem que a maioria dos nossos pacientes é atendida nas clínicas privadas, nos hospitais privados, nos consultórios privados. Alguns são atendidos no CAPES, no Centro de Atendimento de Atenção Psicossocial, mas a grande maioria dos nossos pacientes, quando precisa de internação psiquiátrica, não acontece. Isso gera uma calamidade, inclusive a denúncia espantosa, mas que não é verdadeira, de que se voltaram a ter cárceres privados para colocar os nossos pacientes mentais nessas prisões domiciliares. Isso não é verdade, praticamente isso não existe mais na nossa região. Mas, de qualquer maneira, as famílias que têm pessoas com transtorno mental ficaram com essa dificuldade. Então, há necessidade de fazer uma revisão da reforma, da chamada reforma da assistência psiquiátrica, a fim de que a gente possa restabelecer um atendimento adequado aos nossos pacientes. Atendimento nos consultórios, nos ambulatórios, nos CAPES, mas que nós tenhamos também hospitais psiquiátricos capacitados altamente, com condições de fazer um bom atendimento quando se precisa colocar um paciente para ser tratado no hospital. É possível? É. Agora, é preciso que se faça essa discussão envolvendo principalmente os psiquiatras e todo o pessoal que trabalha com saúde mental, a fim de que nós possamos corrigir os erros dessa reforma psiquiátrica que houve, e é assim que a população volta a ter um atendimento adequado, humano, no que diz respeito à saúde mental da nossa população. E assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje. Um grande abraço para você. Próximo sábado, aqui, para falar sobre saúde, dicas de saúde importantes, grandes profissionais, para falar sobre vários temas e suas especialidades. O programa Conexão RN volta no próximo sábado. Um grande abraço para você, uma boa tarde e um bom final de semana.